Aquele amor Eu quero ver você dizer que me esqueceu Aquele amor que eu te permiti ver Eu quero ver você dizer que me esqueceu Quando falta rumeiro em Juazeiro E o Papa de Roma foi ateu Julieta na história sem Romeu Corredor não gosta de maratona A gente não odiar o maratona Avião não puder voar no céu A abelha deixar de fazer mel O museu não tiver coisa antiga Quando a paz de Jesus vira intriga Você pode dizer que me esqueceu Aquele amor que eu te dei Ninguém te deu Eu quero ver você dizer que me esqueceu Aquele amor que eu te dei Ninguém te deu Eu quero ver você dizer que me esqueceu Quando o peixe afogasse o oceano A Bahia deixara o candomblé Futebol sem lembrar do rei Pelé Paraíso sem ervas e sem maçã Quando o buche beijasse com o sadã E a curva de cena vira reta São Paulo sem carros e viseta A borracha perder a sua liga Quando a paz de Jesus vira intriga Você pode dizer que me esqueceu Aquele amor que eu te dei Ninguém te deu Eu quero ver você dizer que me esqueceu Aquele amor que eu te dei Ninguém te deu Eu quero ver você dizer que me esqueceu Quando não tiver boi na vaquejada E o palhaço viver sem alegria Teresina fizer frio meu dia E o sertão transformar-se em Pantanal Quando a linda acabar seu carnaval Da taruta lenda mais do que carro Vitalino não foi o rei do barro E o puta perder sua barriga Quando a paz de Jesus vira intriga Você pode dizer que me esqueceu Aquele amor que eu te dei Ninguém te deu Eu quero ver você dizer que me esqueceu Aquele amor que eu te dei Ninguém te deu Eu quero ver você dizer que me esqueceu Eu quero ver você dizer que me esqueceu Quem nunca foi já ouviu falar Se você for vai gostar Quem já foi volta sempre lá Pra dançar forró no Arraia Muita dia, Santino, São João As ruas já tão enfeitadas Já tem milho verde na feira Até que é de preço é molhada O velho carregou o vagamar O menino ajeita a ronqueira A moça faz um vestido novo A velha pensa fogueira Mas rai de lá sai pela rua Não deixa o baião minuto só É por isso que Caruaru É a capital do forró É a capital do forró É a capital do forró É por isso que Caruaru É a capital do forró É a capital do forró É por isso que Caruaru é a capital do forró Bonito pra você ver na noite de São João Quem vem pra Caruaru, que longe vê o clarão O céu fica colorido de tantos foguetes e balões Se você quiser dançar forró, bater pra mais de 15 palhaustões A dança termina de manhã, bigode da mal em cocó É por isso que Caruaru é a capital do forró É a capital do forró, é a capital do forró É por isso que Caruaru é a capital do forró É a capital do forró, é a capital do forró É por isso que Caruaru é a capital do forró E é mesmo, é meu amigo ferinha, é a tamanho seu de... Quem nunca foi já ouviu falar, se você for vai gostar Quem já foi volta sempre lá pra dançar forró no arraia Trinta dias antes do São João, as ruas já tão enfeitadas Já tem milho verde da feira, a terra de feijo é molhada O velho carregou pra camar, o menino ajeita a ronqueira A moça faz um vestido novo, a velha finça a ronqueira A rádio lá sai pela rua, não deixa o baião minuto só É por isso que Caruaru é a capital do forró É a capital do forró, é a capital do forró É por isso que Caruaru é a capital do forró Quem vem pra Caruaru, de longe veio o clarão O céu fica colorido de tantos fuguetes e balões Se você quiser dançar forró, lá tem pra mais de quinze palhações A dança termina de manhã, bigode na mão e cocó É por isso que Caruaru é a capital do forró É a capital do forró, é a capital do forró É por isso que Caruaru é a capital do forró É a capital do forró, é a capital do forró É por isso que Caruaru é a capital do forró Quem for feliz no amor, levanta o dedo E me responda sem medo se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou Quando a paixão gói fogo dentro da gente Tantas são as ilusões para um só sonhador Enquanto a cabeça não sabe o que o coração sente Navega o corpo vadio em mares de amor Devagar, o santo é de barro Devagar, ele pode cair Devagar, o santo é de barro Devagar, ele pode cair Quem for feliz no amor, levanta o dedo E me responda sem medo se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou Quando a paixão gói fogo dentro da gente Tantas são as ilusões para um só sonhador Enquanto a cabeça não sabe o que o coração sente Navega o corpo vadio em mares de amor Devagar, o santo é de barro Devagar, ele pode cair Devagar, o santo é de barro Devagar, ele pode cair Mas quem for feliz no amor, levanta o dedo E me responda sem medo se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou Quando a paixão gói fogo dentro da gente Tantas são as ilusões para um só sonhador Enquanto a cabeça não sabe o que o coração sente Navega o corpo vadio em mares de amor Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Devagar, que o santo é de barro Devagar, que ele pode cair Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Devagar, que o santo é de barco Devagar, que ele pode cair Devagar, que o santo é de barco Estava sentindo um frio no meu corpo no tão só Tava nascendo um jeito de sofrer que tava dó Meu coração chorava que nem flauta ou bandolim Meu peito nascendo, tava mal, coisa ruim Agora sou feliz, o que você botou pra mim? 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 As rosas desalam cheiro, cheiro bom é um de jasmin As cores que não tem dores estão juntas no jardim Hoje meu corpo é maneiro, ligeiro que nem colibri Suave como a canção, doce pão que nem pudim Tudo isso só porque você, meu bem, botou pra mim Sou feliz, o que você botou pra mim? Sou feliz porque você voltou pra mim Estava sentindo um frio no meu corpo no tão sol Estava nascendo um jeito de sofrer que dava dó Meu coração chorava que nem flautou bandolim Meu peito lacerava, estava mal, coisa ruim Agora sou feliz porque você voltou pra mim 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 As rojas exalam cheiro, cheiro bom é o de jasmin As cores que não tem doce estão juntas no jardim Hoje meu corpo é maneiro, ligeiro que nem colibri Suave como a canção, doce bom que nem pudim Tudo isso só porque você, meu bem, voltou pra mim Sou feliz porque você 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 voltou pra mim Eu danço com ela de chinelo e ela também de chinelo A gente faz a poeira levantar É cá, ela é cá, é um chamego da molesta A gente entra na festa, já botando pra quebrar O corpo e cabeça que tá bom, que tá bom E a gente é bom no pé A gente faz aquele passo, miudinho no escuro Agarradinho e bota açúcar no café A gente faz aquele passo, miudinho no escuro Agarradinho e bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro bota açúcar no café Olha o forró, só é gostoso quando tem muita mulher Mas quanta eu e ela arrastando o pé Apaga o candeeiro, eu nem vejo Só sei de todo um beijo, bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro bota açúcar no café Eu danço com ela de chinela e ela também de chinela A gente faz a poeira levantar A gente faz a poeira levantar, regar ela, regar O chamego da molesta A gente entra na festa, já aguardando pra quebrar O povo tem esse que tá bom Que tá bom E a gente é bom no pé A gente faz aquele passo, miudinho no escuro Agarradinho e bota açúcar no café A gente faz aquele passo, miudinho no escuro Agarradinho e bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro bota açúcar no café O roço é gostoso quando tem muita mulher Mas quanta eu e ela arrastando o pé Apaga o candeeiro, eu nem vejo Só sei de todo um beijo, bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro bota açúcar no café No café, no café, a gente no escuro bota açúcar no café